A Proton é hoje uma das grandes empresas de aluguel de serviço de VPN. Além dos serviços pagos, ela também disponibiliza uma VPN gratuita, e que avaliamos como uma das melhores. Mas deve haver restrições, afinal é gratuita. Primeiro, são poucas as possibilidades de países, e a grande maioria alinhados aos Estados Unidos da América. A velocidade é boa se comparado com as outras VPN. Outras limitações são número de conexões e bloqueio de torrents. Primeiro vamos ver a área de downloads. Há a possibilidade de se instalar programas, mas isso não será preciso. O que queremos é um arquivo OpenVPN. Este arquivo fica mais embaixo. Primeiro temos que escolher a opção Linux, é só selecionar. Agora vamos escolher a opção de protocolo UDP. E agora vamos escolher um país, um país que seja mais livre. Em uma VPN paga a lista de países é muito maior. Países baixos, é a melhor das opções gratuitas. Vamos realizar o download desta primeira opção que está com pouca carga. Repare que rapidamente o arquivo foi carregado, isso ocorre pois é um arquivo pequeno. Precisamos pegar também o usuário e a senha para acesso. Para isso acesse a opção Conta. Aqui fica seu usuário e senha. Temos que criar um arquivo chamado PES.txt com duas linhas. Na primeira linha vamos por o usuário da VPN. Na segunda linha vamos por a senha da VPN. Abra um editor de texto simples. Cole o usuário da VPN. Na segunda linha, cole a senha da VPN. Vamos salvar o arquivo com o nome de PES.txt dentro do diretório de downloads. PES.txt PES.txt Agora pode fechar o arquivo. No diretório de downloads. Vamos renomear o arquivo que obtivemos a partir do download. Vamos chamar de OpenVPN.ovpn Precisamos copiar estes arquivos para dentro de um diretório chamado .vpn Para isso vou usar um terminal. Esse diretório específico possui restrição de acesso. Por isso vou copiar com o terminal e usar o comando sudo. Sudo cp Copiando o PES.txt para dentro do diretório .vpn Vou ter que informar a senha do usuário Linux pois afinal estou executando o comando sudo. Pronto. Primeiro arquivo copiado. Pode executar um clear. O segundo arquivo é o OpenVPN.vpn Com sudo copie o arquivo para dentro do diretório .vpn Pronto. Segundo arquivo copiado. Para confirmar é simples. Basta executar o comando ls e listar o diretório .vpn Os dois arquivos estão no diretório correto. Há duas formas de iniciar a vpn A primeira é por meio do comando systemctl A segunda é por meio da reinicialização Vou mostrar a primeira Sudo systemctl startvpn.service Agora é só aguardar Repara que no fundo é possível ver a interface se atualizando Verá o túnel VPN TUM 0 sendo mapeado Se abrir um browser qualquer e digitar iplocation.net Verá que a sua conexão está sendo desviada para os países baixos Vamos reiniciar o computador Para isso um sudo reboot no terminal Vamos entrar no Linux Repare que automaticamente a vpn foi ligada e já está sendo mapeada na interface Vamos abrir um browser qualquer Digite iplocation.net Verá que o tráfego de rede foi direcionado para os países baixos Sucesso! Agora você pode usar gratuitamente uma vpn de boa qualidade Para um uso normal de navegação e uso de rede social É uma vpn ótima Mas para baixar torrent ou grandes arquivos Tal como uma blockchain inteira Ai já recomendo uma paga Saia HDR Cooper absolument Em Cerf O